Cara, que monstro é esse? Olha o tamanho do monstro Isso aqui sim que é beicinho Ô Diego, fica paradinho aí Faça tua aposta Thiago, traíram o Junjá Pintado, pintadinho Ninguém vai acertar o que que é Uma branca Aqui Olha isso A metade do Junjá comido Um Junjá de uns 35 centímetros Aí Olha 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 Bom dia pessoal Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Bom dia aqui para nós Dia nascendo aí Sete horas da manhã agora Chegamos fazendo uma limpeza aí já no barranco Padrão de ônibus né Eu só pesco aí onde eu deixo tudo bem organizadinho Pessoal, mais um trabalho com a serra aí Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha o que a gente já cortou aí Vai deixar tudo certinho para limpar aí Fazer uma boa pescaria O que eu falei a gente? Estou com um membro do canal aí Diego está aí presente Vemos de caiaque aí no Rio Caí hoje Aqui na Volta Grande Nova Santa Rita O Diego já pegou um caiaque na AGD É um Tauro Está fazendo o teste hoje aí Vai adquirir um para ele Se ele gostar vai ser esse É um benefício aí para quem participa do nosso grupo Fechado no Telegram Da área de membros Teste exclusivo de caiaques da AGD Corres Fishing está aqui E a gente está com mais um parceiro Que está lá do outro lado do Rio Esquerinha que a gente fez do zero pessoal Me esqueci de filmar para vocês Outro parceiro também membro Está poitado lá Tentando pegar umas piavas O Thiaguinho está lá Isso aí pessoal Pescaria começando agora Estou com as várias escadas Vou jogar na água e acompanha aí Vamos ver se a gente tira uma piava aí Um peixe bom Que hoje o dia está propício Até umas duas da tarde Depois vai vir um vento Então tem que aproveitar agora Fiquem na guarda aí Que o que entrar a gente já volta Pessoal Liguei a câmera agora Porque recolhi a linha aqui Mas parecia que não tinha nada E não tem Escapou o bicho Olha aí Era uma traíra Estava grudada só em um pedaço O lambarim E veio batendo Cara E era uma traíra boa Eu acho que ela grudou aqui Não tinha nada Eu fui puxar E ficou pesado aqui Eu acho que ela grudou aqui Agora na puxada Pessoal Liguei para mostrar para vocês Não foi dessa vez Só atorou o lambarim no meio E foi embora Vamos tocar de novo Vamos atrás dela Pescaria acontece de tudo Cara Que monstro é esse Olha o trairão Velho Ô Diego Achou que era tranqueira Ah Jurava que era Olha aí pessoal Ô Diego Agora olha aqui para a câmera E fala O que eu disse para você fazer Com essa vara Não falei para você tocar lá Na beira do aguapé Que você vai pegar uma traíra Os conselhos foram dados Pessoal Já pesquei aqui Tem acampamento nosso Que o Álvaro Inclusive a gente viu ele hoje Calma aí Calma aí que eu pego o alicate Calma aí Segura aí Inclusive a gente viu o Álvaro hoje O Álvaro se lavou de traíra assim Na beira do aguapé Vai de alicate Vai de alicate Não bota a mão na guerra dela Senão ela sair Não vai para a vida Cara Traíra Ela não tem esse nome à toa O peixe é uma traíra Olha aí Aí pode soltar Cara Tem alicate aqui Vai na mão Fechou pessoal Diego abriu os trabalhos aí Valeu Vamos atrás de mais Quero ver se eu tiro uma aqui desse lado Que escapou uma ali Fui ligar a câmera O bichinho foi embora Oi pessoal Agora que já saiu o primeiro peixe Já dá para tomar um cafezinho Esqueci pessoal Novamente de fazer a limpeza aí do pesqueiro Fazer limpeza não Fazer a filmagem da limpeza Para vocês verem o que é a realidade A gente escolhe um barranco Que só tem mato Galho e tronco Aí a gente faz tudo isso aqui em meia hora Os parceiros bons aí Do grupo de membros Tomar um cafezinho Esperar bater o próximo aí Tem que tirar o meu ainda E o Thiago segue do outro lado lá Só tentando as piafas Daqui a pouco a gente volta Olha aí pessoal A espérezinha aqui Acho que tem E tem Olha o tamanho do monstro Barbaridade Grudou ali Vê se eu tiro com essa taquarinha aqui mesmo A trairinha filhote Que escapou agora Olha aí pessoal Isso que é ruim de pescar onde tem pauleira Tirei Olha Era filhotinho Era soltar mesmo Escapou aqui Diego Já largou Caiu na água e foi embora Pessoal Beira de Aguapé Assim não tem erro Falei para o Diego Tocar ali Na beirinha ali O cara tocou e pegou E tem outra batendo ali Ele vai pegar uma maior ainda Tomara que ele pegue Uma acima de um quilo E para estar levando Mostrar para negar a véia Para ter liberação Para vir de novo Pescar comigo Vamos atrás demais Vamos escar e jogar de novo Ó meu Aí não dá cara Ô pessoal O Diego puxa o peixe até aqui Aí ele fala Pó filma que veio Vem lá do meio arrastando Ô cara Tu já notou que essas trairinhas Estão vindo quietinha Olha aqui onde é que pegou Olha ali Isso aqui sim Que é beicinho Ô Diego Fica paradinho aí O cara quase perdeu um dedo Para uma traíra já ali Que foi muita sede ao pote Fala agora Que tu não vai pegar cinco Que nem eu disse Pessoal Falei que ele ia pegar uma cinco Ele não acreditou O Álvaro pegou aí Vamos bater uma fotinha Que essa merece Vamos guardar cara Para ver quanto é que vai dar no final Vamos fazer um balanço Para ver quanto é que tu pescou Vamos pesar elas aí É pessoal Parece que o Diego Já me dá um show aí O cara está dando um baile É sempre assim né Eu trago os pescadores Para pescar comigo Não pego nada Olha aí ó Famoso mão de sabão Segunda Thiago Está dando peixe aqui hein cara O Thiago lá pessoal Coitado ó O caiaque corre os fichos Já está aqui Já está limpinho Já tudo no esquema Para ir embora de tarde Hoje vai ser só Para passar o dia E de meio dia pessoal Vai ser um assadinho aí hein Segunda traíra Vamos atrás demais Cara Peixe bom Pessoal Primeiro peixinho do dia É o seguinte ó Quem não pega nada Vai ter que fazer o almoço Vai preparar o fogo E vai assar a carne Faça tua aposta Thiago Traíra os Jundiá Pintado Pintadinho Ninguém vai acertar O que que é Uma branca Outra palometra Está uma tristeza né Gurizada O único peixe pessoal Que a gente não comemora Aqui na nossa região Palometra Isso aqui está fazendo Um estrago aqui nos rios Vocês não tem ideia Tem gente Eu vou mostrar para vocês aí Vou deixar aí do ladinho Um vídeo De um conhecido meu Que também tem caiaque Lá da AGD Ele largou essa espera aí E olha o que aconteceu É pessoal O pescador tem história Para contar Fui pegar uma espera Aqui agora Olha a situação Aqui ó Olha isso A metade do Jundiá Comido ó Um Jundiá De uns 35 centímetros Por aí Aí ó Olha isso É esse bichinho Que faz isso aqui ó O cara foi largar Uma espera lá Pegou um Jundiá Voltou para ver Estava só os ossinhos do bicho Não tem dourado aqui A princípio Ninguém pegou Então esses bichos Estão se proliferando aí Acabando com o rio Essa não vou levar né Gurizada Vai fazer Vai fazer volume Junto com a outra De um quilo Que eu já peguei ó Tá bom Me livrei do almoço Vambora Tá demais Pessoal Chegou aquela hora Sofrida na pescaria O Thiago Como pegou Quantos peixes Três peixes Mas o que varia Era aqui no barranco O cara não pegou Peixe aqui no barranco O canal é pescaria de barranco Então ficou no fogo Aí vai ficar assando também Valeu fogo É bom né cara Quem fica na contenção Do fogo aí Foi o Thiago Foi o Thiago aí hoje Membro do grupo fechado O cara caprichou Pessoal pra quem pergunta Ô Diolio Quero marcar na pescaria contigo Quero vir na beira aí Pessoal a gente tem um grupo E nesse grupo É prioridade Quem quiser vir pescar comigo aí Primeiro link na descrição Cai lá no Instagram Bate um papo comigo Eu vou mostrar pra vocês Todos os benefícios desse grupo E vocês podem estar aí Hoje eu tô com o Diego O Thiago aí Tem uma galera Que tá aguardando aí Na próxima eles vão vir Vou ficar na guarda Daqui a pouco a gente volta aí Olha aí pessoal Só não tem mais carne aí Porque não avisaram O Diego tem que trazer o almoço Pessoal Qual é o pescador Que não traz nem isca E esses são os caras Do meu grupo aí Os caras bons Começam a pescar Um dia antes De entrar no grupo Olha aí Diferente do Thiago O Thiago já trouxe Um pozinho de alho aí Trouxe um franguinho ali Agora pessoal Aquela hora que vocês já sabem Relaxar um pouquinho Descansar Tomar uma cerveja Comer uma carne E a parte dois Da pescaria A partir da uma da tarde Daqui a pouco a gente volta aí Olha aí pessoal Como já era previsto Ventania Agora a pesca Fica bem mais complicada Mas vamos tentar Mais essa saideira Antes de ir embora O parceiro Thiago Olha só a cabecinha dele Tá apontado ali de caiaque Pegou mais uma palometa Eu peguei mais uma aqui Essas piranhas Pessoal Estão tomando conta De todos os rios É uma tristeza Pegar esse peixe aí Mas a gente não solta nenhum Vamos tentar Controlar da nossa forma Parte dois Da pescaria agora Já acabou o almoço Vamos ver o que que sai O parceiro Diego Tá aqui do ladinho Pegando os lambari Pra isca Agora aqui pessoal Mais duas horinhas De pesca Que eu vou finalizar Vamos ver se vai sair Mais algum peixinho bom aí Pra passar o dia Geralmente É ruim de peixe Melhor pescaria É pra acampar E a gente vai voltar aqui pessoal Olha aí O Diego pegou duas Treiras boas aí na beira Eu puxei mais duas aqui Tem mais água pé ali Vamos ver o que que sai No finalzinho da pescaria Pessoal Como já era esperado Olha a velocidade do vento Isso aqui pessoal É 15 quilômetros por hora Pra vocês terem uma ideia Vento acima de 10 Como eu falei pelo wind Não marca pescaria Que não vale a pena Olha aí Vamos ver agora O que que deu de peixinho aí Pegue pra nós aí Diego Vamos ver o que que deu Peguei uma palometa O Thiago ali Puxou mais uma palometinha Ali na beira dos aguapés Ali ó Tá infestado Olha aí ó Nós vamos levar os pintadinhos As palometas E as traíras A gente vai tá soltando Pode derrubar no chão E tudo hein Olha aí Ah cuidado Cuidado ali Que senão Senão não vai pra vida Cara Essa aqui não vou ter que levar Essa já foi Pega de manhã né Essa aqui pessoal Essa vai pra vida Essa aqui a gente Pegou ela Mais recente aí Ó Vamos ver se vai Ó Foi Foi embora Ô Diego Aprendeu a pegar a traíra Cara Olha aí pessoal Enfiou os dedos Na guerra da traíra Aconteceu aí ó Se vai soltar pessoal Tem que ter um cuidado né Pra preservar o peixinho O Diego é pescador De primeira viagem aí Ou então o cara tá perdoado Ó Piranha que eu peguei Piranha aí Que o Thiago pegou Dois pintadinhos A traíra que infelizmente Não aguentou A gente vai tá levando Pessoal A gente vai tá voltando aí ó Pro acampamento Dois parceiros inscritos do canal Passando aí ó Vai aparecer no vídeo Encontra essa ventania aí ó Vambora Vamos sair agora também E acompanha aí Nós vamos tá voltando aí Pessoal Primeira pescaria Com membros aí ó Thiago Diego Em breve vai ter mais Essa turma aí ó Acompanha que em breve A gente vai tá voltando E fazendo o acampamento aí Valeu Valeu gurizada Valeu Fechou? Tchau 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 Mentira Se é um Samsung aqui Mano Já é a gritaria Valeu galera Tem até o Mercurio Viu aí ó Fechou? Tchau 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 Tchau